Sabedoria Diária Tradução do texto de Tom Laurice Freeman Despertar é abrir os olhos, e nós os abrimos, como dizia São Bento, à luz divinizadora. No prólogo da regra de São Bento, ele diz que o chamado de Deus chega até nós através da multidão. Através da multidão dos nossos pensamentos, através da multidão das nossas atividades, através da multidão das nossas memórias, do nosso inconsciente, das nossas ambições. A palavra de Deus, ou o chamado de Deus, chega até nós através de tudo isso, penetra em todo esse barulho e distração, e nos chama. E ele continua dizendo, o que é mais doce do que ouvir este chamado e sentir que há uma abertura na parede? Que há uma janela, que há um caminho através da parede, e que isso está nos levando para um panorama de vida maior e mais amplo do que imaginávamos ser possível. E este é um processo contínuo, dia após dia.